E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, aqui com vocês galera, Bruno Alão para mais um vídeo E nesse vídeo de hoje galera, olha só galera, nunca imaginei que fosse encontrar novamente galera Galera, minha velha e antiga treta do PS3 galera, olha só quem está na sessão, o Lobos Assassino galera Comando Lobos Assassino LABR e o Comando Elfo, para quem conhece a treta aí da gente, sabe muito bem que o Comando Elfo e o Comando LABR são os dois Mas esse aqui foi só um bônus para vocês e o que eu estou atrás mesmo é do Comando Elfo e LABR galera Para vocês aí, um vídeo daqueles galera Muito obrigado por serem inscritos do canal Bruno Alão Gameplay E já vou pedir novos senhores para deixar aquele tapão no gostei, beleza? Aquele like baroto para ajudar o canal e é nóis galera, beleza? Olha aqui quem é Ah não, 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 esse aqui é o texudo meu amigo lá do PS4 galera, está comigo aqui na sessão Um grande salve para ele aí, galera já queria deixar um salve aí para todos os meus amigos aí Olha aqui, caralho, os caras estão tudo vindo em cima de mim mano Já queria deixar aquele grande salve para a galera do PS3 aí Para todos os ADMs aí do Comando XDR, do PS3 Para a Ana, para a Su, para o meu amigo Fabrício, Gabriel, ShakeGamer, meu amigo Vitola, Edu É meu irmão, é isso aí Tamo junto e misturadão aí galera, beleza? Galera, daqui a pouco eu já vou começar a deixar aquele salve para a galera aí Que está pedindo lá nas mensagens lá do último vídeo galera E é nóis, beleza? Vou aqui comprar uma munição, que minha munição bugou E eu estou sem munição na metralhadora Sem munição na minha sniper E já vou comprar aqui galera Porque sem munição não dá né galera? Então é isso aí Já vou deixando aquele salve, salve Para o meu amigo Coxa Do Comando CTBA, beleza? Um grande salve aí Coxa, é nóis moleque Um grande salve aí para o Comando Bonde do Marista galera Para o Comando Anjo também Que são os aliados aí do Comando XDR Um grande salve para vocês todos Marista, Mods e Oxô, beleza? Tamo junto moleque Galera, já vou deixando aquele Aquele salve para a galera lá do... Olha o cara, deixou uma mina aqui velho Tem que ir né? Já vou começar a deixar aquele salve Lá para a galera do... Dos comentários lá, beleza? Um grande salve para DavidGW3 galera Salve, salve David É nóis moleque E Arley, feitosa Um grande salve Saudade Madruga Grande salve moleque Tamo junto aí Príncipe do GTA Um grande salve moleque Tamo junto Um grande salve para Arthur Felipe galera Grande salve para você aí moleque Critical Ops Grande salve Olha que... É, tem alguém... Olha só o cara me matando no oculto mano O cara é lixo hein velho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vamos lá galera, vamos começar a entrar na treta agora Agora a gente vai entrar junto na treta O carinha aqui que me matou aqui Me matou no oculto Já tomou aqui Não quero choro, beleza? Tomou aí Me matou pela no oculto Um grande salve para Elisiane Correia Grande salve Opa, tomei aqui Nossa, boa garota É isso aí, vamos nessa Veterano Shots Um grande salve Bruno Silva Grande salve Guardião do XTR Grande salve Olha aqui, o cara me matou A minha porra da minha mira Foi lá para o policial Lá no helicóptero Oh meu Deus do céu Eu te amo NPC Caralho Puta que pariu Vamos nessa Já tomei uma aqui para o LABR Está 1x0 para ele Está 1x0 para ele O Edson Gamer Um grande salve Senhor Matheus Um grande salve Smith94 Smith94 Grande salve Ricardo Gamer Marcelo Alves Grande salve Comando Anjo Domina É isso aí, moleque Tamo junto, galera Rodrigo 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 Olha, tomei aqui, velho 2x0 para o cara, velho De snipe Nossa senhora Tiago William Grande salve Marcos Lima Gameplay Grande salve, moleque É nóis Galera, queria que está deixando Olha só, tomei 3x0 Com essa terceira kill aqui, galera Queria deixar um salve especial Para uma pessoa muito especial Para mim, galera Vou para a Patrícia Managua Queria deixar aqui de grande salve Para ela aí Queria pedir aos senhores Que passem no canal Dê uma olhada nos vídeos Vídeos de PS4 aí GTA Online De PS4 Os vídeos são muito foda, galera Vocês não irão se arrepender Vocês não irão se arrepender, beleza? Já peço aos senhores Para se inscrever lá E já deixar aquele like Aquele tapão no gostei E é nóis, Patrícia E é nóis, Patrícia Tamo junto, hein? Olha lá Já foi o lobinho aqui, ó Duas kills já, hein? Eita, lobinho Eu tava com saudade dos lobos assassinos, galera Que saudade dos lobos assassinos Voltaram, galera Ressurgiram das cinzas Grande LABR Que foi fundado aí Pelo meu amigo Que eu não tenho nada contra Um grande amigo meu O Max Beleza? Vamos lá, galera Vamos lá, galera Galera, eu queria aqui Deixar um salve aqui Para a galera do PS4, beleza? Eu queria pedir aí A licença de vocês Para deixar um salve aí Para o meu amigo Moleque Sarrada Para o meu amigo Patife Psico Supreme Para o Júnior Para o Panic Romântico do Mal Caramba, cadê? Do meu amigo Caveira Imortal, galera Meu amigo WTF Meu amigo Seifeiro Tamo junto, moleque Tamo junto, molecada Queria deixar um salve especial também Olha lá Caralho Não morreu, velho Não morreu, não morreu, velho Queria deixar um salve aqui, galera É... Para o Tiaguinho louco, galera E em breve, em breve Estará jogando conosco aí novamente Tamo junto, Tiaguinho É nóis, moleque As portas estarão sempre abertas Aqui para você no PS4, beleza? Tiaguinho louco, galera Um salve para o Jesse Cândido Também com a gente aqui no PS4 Boa Como é que vai? Tem dois um do lado E o outro do outro Aí não tem como Olá, galera O lobo do mal saiu, galera Já foi adestrado esse lobinho aqui, galera Então, galera Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vou para o Death Angel, né, galera? Tem um Death Angel aí Que é do comando L-A-B-R Vamos para cima dele Ele está ganhando de mim De algumas kills aí Vou tentar chegar próximo dele Para tentar reverter essa situação aí Que não pode ficar assim em placar, né, galera? Vocês sabem que Bruno Allan Vai para cima, né? Então é isso aí, galera Vamos fazer isso aí agora, hein? Queria deixar um salve aí para o meu amigo Felipe, galera Felipe do canal Felipe Oliver Galera E queria pedir aos senhores Se não fosse pedir muito Que dê uma passada no canal Família EXTR do PS4, galera E já se inscrever Dá uma olhada nos vídeos lá São os vídeos que todos os membros aí Do comando PS4 Do XTR do PS4 Produzem E a gente joga lá, beleza? Então, galera Para você não perder nenhum vídeo Dessa galerinha aí Já vai se inscrevendo Olha aqui, galera Alguém lembra desse Desse bônus aqui? Olha Filha da mãe, galera Despassivou na minha costa Olha que cara, velho Meu Deus Coisa de gente noob, né? É isso aí Então vamos lá, galera Então, galera Que já pedi aos senhores Já pedi para os senhores Se inscrever no canal Do família EXTR do PS4 E também nos canais dos monstros, galera Nos canais dos monstros Que estão aí na descrição De todos os meus vídeos, galera Beleza? Tamo junto Misturado Sempre E vamos A caça aos lobos, galera Começou a segunda temporada De caça aos lobos O que for comando LABR E o que for comando ELFO É tudo junto e misturado Eles aí, hein, galera Nossa, velho Nossa Rapaz, nós fomos até legueados na cara, velho Meu Deus Nossa Tá difícil de acertar esse cara, hein, velho Corra Uma guerrinha básica aqui contra o comando LABR, galera Nossa Caraca, velho Eu me vindo, pego Tomei, velho 4x0, não acredito Não vou ter que ir em cima desse Dead Angel mesmo Não tem jeito, velho 4x0, não pode ficar assim, velho Meu Deus Olha aqui, galera Olha aqui Olha aqui Olha ele Olha Caraca Tomou também 5x1 Vamos lá, galera 5x1, hein Agora sim Marquei ele aqui Dead Angel Vamos lá Tá perto de mim aqui Agora a gente vai começar a brincadeira, hein Ah, se matou, velho Ah, se matou, velho Vamos lá, tchau Tá perto de mim aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, se matou, pelo amor de Deus, cara Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tentar chegar o mais próximo possível aí dos LABR dos Elfos aí, galera Olha, já foi, já foi, boa, 5x2, galera, 5x2, agora eu vou pegar pesado em cima dele aqui Vou focar só nele, galera, só nele, só nele É muita polícia, não é muita polícia, o cara não pode dar um tiro que a polícia é demais, nossa senhora Galera, queria deixar um grande salve aí pra Yongkila OG, tamo junto, moleque Galera, gua, 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 va, gua, 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 água, gua, 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 um, gua, 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 gua,... Porquê, ia, gua? Tudo bom? Boa! Tô que me ajudou, minha mãe, eu Hutchem em casa já foi aqui ó esse aqui é do comando elfo esse aqui eu marquei quando eu comecei na seção marquei esse aqui é do comando elfo já foi um a zero grande salve para gustavo gamer tm grande salve para eric mazzarelli olha aqui o cara velho tá bem aqui ó ah velho puta merda um boa moleque vamos nessa olha lá caraca tomou também eu tomei e ele tomou dois a dois vamos nessa caraca velho caraca não corre não piranha toma ele no pulo do gato no pulo do gato galera olha lá que que o bonita é essa velho a sniper tá afinada em galera 3 a 2 vamos lá no corre piranha a caraca velho porra tá os dois aqui contra mim e os cara 5 a 3 vamos nessa vamos nessa galera aqui queria informar aos senhores que o comando extr no ps3 ele não está aberto galera, não está aberto e tem um comando aí que clonaram o comando aí XTR do PS3 galera o nome é Exterminador Brasil 1 no final beleza, esse comando sim está aberto aí, eu não sei quem criou vou estar fazendo um vídeo para informar aos senhores aí sobre sobre essa clonagem aí de comando que eles fizeram fizeram uma clonagem aí está o mesmo está o mesmo símbolo aí da XTR ele tomou aí, 5x4 está o mesmo símbolo da XTR e o nome Exterminador Brasil tem o número 1 no final galera beleza, o comando verdadeiro ele não tem esse número 1 no final beleza, então é isso aí galera, estamos juntos caraca, 4x3 aqui contra o Elfo aqui, vamos nessa então os senhores já fiquem avisados olha aqui galera 5x5, tomou quem for do comando falso aí já fique sabendo que o comando não é esse, beleza o que tem o final com o número 1 Exterminador Brasil com o número 1 no final o verdadeiro é normal com a letra L no final, beleza é nós galera estamos juntos e misturados só para vocês ficarem cientes aí quem estiver no comando é errado do XTR aí já fique sabendo beleza estamos juntos e misturados as providências já estão sendo tomadas junto a Rockstar já tomou de novo meu irmão, olha só olha o que acontece quando o Bruno Lan foca só em um galera na verdade estou focando em dois aqui né no Elfo e no LABR aqui ó é Cornelas olha o cara lá longe jogando meu Deus nossa nossa tomou na boca 5x3 tomou na lata foi na lata essa meu Deus vamos lá galera vamos lá galera que felicidade o LABR voltou pro PS3 haha galera 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 o comando o LABR voltou pro PS3 galera olha lá correndo será que vai no pulo do gato vai não dessa vez não foi bota a carinha aí bota a carinha aí pra você ver bota bota a carinha haha olha lá galera caraca 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 que virada espetacular que virada espetacular 7x5 pra cima do that angel do comando LABR é galera é galera parece que eles não querem mais nem vir pra cima de mim olha isso eles não querem vir mais nem pra cima de mim galera o que que é isso eu vou com tudo pra pegar aqui eu vou pegar essa aqui agora vou pegar essa aqui não vou pegar esse placar ai o cara o cara errou velho nossa galera eles não tão querendo mais mesmo olha só eu não tô conseguindo ver nem o death angel mais aqui na na sessão pera aí deixa eu apertar o start deixa eu ver aqui onde é que ele tá não tô conseguindo ver ele ali velho não estou mais conseguindo ver o death angel pera aí vamos ver aqui ó tem um carinha aqui longe a mais não é ele não cara o cara o moleque sumiu do mapa velho não é isso não é não é isso sumiu do mapa o cara velho moleque sumiu do mapa meu deus galera como vocês sabem né já não tá mais aparecendo no mapa eu vou só pegar meu placazinho aqui com esse daqui do elfo e já vou finalizar o vídeo beleza pra não ficar muito grande esse vídeo pra vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo se você não é inscrito no nosso canal já vai se inscrevendo deixando aquele tapão no gostei galera e é nóis beleza vou esperar que ele me matar ó boa moleque só pra vocês verem lá tava 5 a 4 é nóis então galera como o death angel não tá mais na sessão a gente já vai finalizando por aqui vai finalizando o vídeo por aqui deixa eu correr pra cá se não vou tomar mais uma kill aqui desses caras e é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo valeu falou e fui galera e se inscreva no canal